É a hora de salvar e a vontade de andar Não busca exceção e não vou encontrar Tentando achar, achar em dor É esquecer, como se considera Como assim, matando a nossa história Tentando achar, achar em dor É esquecer, como se considera Como assim, matando a nossa história Tentando achar, achar em dor 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 Tentando achar, achar em dor